Presidente, senhores vereadores, vereador Sérgio Moreira, quero te parabenizar pelo belíssimo evento que V. Exª propiciou à Cidade de Bernândia, aos trabalhadores, e ontem também estive com você também no evento promovido pelo Reinaldo. Eu acho que é isso que o homem público tem que ser feito, fazer as coisas corretas. E aqui eu gosto da coerência de V. Exª quando coloca que você não está votando no projeto do prefeito, você está votando no projeto da Cidade de Bernândia. Eu acho que sempre nós temos que colocar o homem público, votar para ser votado nos projetos da cidade, não questões partidárias. Eu acho que a questão partidária tem que ser discutida fora dessa casa. Eu acho que aqui o interesse maior é a população. Por isso quero parabenizar a V. Exª pela postura, pela ética, que as coisas que acontecem na Cidade de Bernândia são para as pessoas. Aqui que o prefeito Odelmo sempre coloca, é cuidar das pessoas. Por isso, Sr. Presidente, estou aqui hoje falando de um projeto que o prefeito Odelmo Leão criou-se em 2005, que é o projeto Agito Bernândia. Inclusive foi a Futel, como diretor da Futel, que eu implantei nos bairros, que era dentro do plano de projeto do prefeito Odelmo Leão. Quando nós assumimos a Futel, existia esse projeto apenas no Parque Sabiá, onde que eram feitas avaliações. E o prefeito pediu para que nós pudéssemos implantar esse projeto em modelo para a cidade de Bernândia, para despertar as atividades físicas das pessoas que amam a saúde. Então, eu pediria que nós vamos passar um vídeo aqui, bem rapidinho, para que as pessoas possam conhecer esse projeto, o programa Agito Bernândia, que acontece em 34 bairros de Uberlândia. Programa Agita Uberlândia. Só falta você. O nome já diz tudo. Agita Uberlândia. Afinal de contas, o programa combate o sedentarismo e oferece à comunidade várias atividades físicas com acompanhamento especializado. Desde um ano passado, o Agita tem se espalhado pela cidade. Já são 2 mil atendimentos em 12 bairros de Uberlândia. Eu fui conferir a animação dos participantes e garanto, o ritmo deles é bem puxado. O programa Agito Uberlândia, já conhecido por estimular um estilo de vida saudável, orienta e atende o público com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionistas, psicólogas e enfermeiros. Três vezes por semana, são dadas aulas de aeróbica, localizado e alongamento, tudo com um acompanhamento especializado. A gente está aqui para dar um apoio, a gente afere a pressão das pessoas que estão na vida ativa e a gente acompanha todo o período, caso eles tenham oscilação da pressão, a gente afere novamente e a gente sente importante para eles também, de estar podendo orientar de alguma forma. E para começar essa nova etapa do programa, tinha que ser em um lugar especial, no Parque do Sabiá. E deu certo! Isso aqui é saúde, isso aqui é alegria de vida, eu sou outra pessoa a partir do momento que eu comecei a participar daqui. Tanto física como emocionalmente, que a gente, além de qualidade, a gente faz amigos. E para continuar agitando a cidade, mais seis regiões estão sendo beneficiadas. Dá só uma olhada no pique do pessoal daqui do bairro Roosevelt. E já senti resultado, sim, já estão mais dispostas, mais animadas, é muito bom. Para a gente que não tem condição de estar pagando uma academia, para nós, dona de casa, que trabalha, que não tem tempo, eu acho muito importante estar ajudando bastante. E todo mundo gosta. Trouxe a minha família toda, está todo mundo gostando. O páreo é duro, veja a sincronia dos participantes no Polio Esportivo São Jorge. Os resultados são impressionantes. Em média, 500 pessoas por semana frequentam as atividades aqui. E olha só quem já acompanha a aula de ginástica. Assim, a mamãe pode se exercitar com tranquilidade. Isso neném, porque é muito importante, né, trazer as crianças também, que eles se divertem aqui, enquanto eu estou exercitando. As atividades do Agito Berlândia acontecem simultaneamente em 12 bairros da cidade e são oferecidas para todas as idades. Estou se sentindo muito bem, estou, assim, mais disposta, animada, me sentindo mais jovem, estou feliz mesmo. Ah, estou achando tão bom, assim posso mais tempo. E para quem não abre mão de se cuidar, a Maria José faz o convite. Ó, mulherada, traz seus maridos, seus namorados para cá, para ficar sarado, para melhorar a cabeça, para levantar a autoestima. Vem para cá, que o professor e a professora são ótimos. Sérgio Moreno, inclusive, está aqui presente o nosso amigo, vereador Francisco. Coelho foi vereador dessa casa, que inclusive participa do programa há muito tempo, desde quando foi criado. Então, depois nós estaremos falando na sessão de amanhã sobre esse projeto. Muito obrigado.